O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. O motorista da cidade de Itacoara, identificado como Leandro Brito, que conduzia a caminhonete Fiat Strada Vermelha pela rua Coronel Pacheco, acabou colidindo contra um táxi. Segundo o motorista, ele havia saído de uma escola e, ao chegar no cruzamento com a rua Otávio Job, colidiu contra o táxi, que transitava no sentido contrário. Com a colisão, o táxi foi lançado contra a grade de uma residência. Apesar do impacto e dos danos causados, ninguém se feriu. O motorista da caminhonete, que não conhecia TAPES, disse que a falta de sinalização causou o acidente. Eu estava vindo, recente ia sair da escola Patrícia, trabalho com vendas, e estava me dirigindo a esse sentido, de lá para cá. E como não tem sinalização nenhuma, todo mundo pode ver, pode perceber, a vizinha ali, até do armazém, já comentou também, né, que não tem sinalização, que já aconteceu outras vezes, né, esse tipo de ocorrência por aqui. Aí o carro vinha vindo aqui no sentido dele, um taxista daqui da cidade local, eu não sou da cidade, né, sou da cidade Itacoara. E como não tem sinalização, eu não vi, então acabei colidindo com o taxista daqui da cidade. E foi o que ocasionou nesses danos aí. O rapaz estava até, inclusive, com o passageiro, né, então a coisa poderia ter sido mais grande. Graças a Deus, deu só danos materiais mesmo, né. Graças a Deus, deu só danos materiais mesmo, né, que não tem sinalização, né, que não tem sinalização, né, que não tem sinalização.